Eu sou um pirata e vivo aqui no mundo de One Piece, porém estou sendo caçado por um marinheiro Então eu tenho o objetivo de ficar mais forte, e pra eu ficar mais forte eu tenho que pegar uma fruta muito poderosa Então hoje eu vou atrás da melhor fruta de One Piece aqui no Minecraft Então sejam todos bem-vindos a Minecraft e Piece e Fruits Então vamos lá rapaziada que hoje estamos em mais um dia na Piece e Fruits E hoje o meu objetivo vai ser nada mais nada menos do que conseguir a minha fruta Sim, eu quero conseguir a minha fruta hoje Atualmente eu já estou no nível 5 e tenho 250 de salmina Ou seja, eu sou bem fraquinho Então eu preciso conseguir uma fruta E me falaram que conseguem fruta em bases da marinha Por isso que eu já vou explorar minha primeira base aqui Antes deixa eu só derrotar esse marinheiro Talvez ele me drope coisas boas Tá, vamos ver aqui a entrada Ih, o que é isso daqui? Oxi, que cara esquisito Vamos ver, ele é um trocador Tá, eu tenho chapéu de palha, galera, desculpa Agora eu sou o Monkey D. Crazy Tá, desculpa ser tão idiota também Tem muitos cartazes de procurado Opa, do Katakuri E também tem esse cara que está marretando aqui Deixa eu ver o que ele faz Ah, ele vem de espada Mas não é nada de interessante Bom, vamos dar uma explorada aqui na marinha Eu acho que aqui é a parte da cozinha Então só vai ter comida, né? Calma aí, calma aí Level up Eu acho que usando esse item aqui Eu passo de nível, vamos ver Passei, nível 6, boa! Tá, vamos ver se eu consigo encontrar mais algum desse E eu não consegui encontrar nada Então vamos explorar os andares de cima Aqui em cima tem mais alguns andares Seis de pato Eu não sei porque tem esses patos aqui, mano Mas enfim, vou continuar seguindo E aqui tem um baú Esse baú tem um remover fruta Eu acho que eu vou levar E também uma espada de um ano Que é mais fraco do que a minha Então eu não vou levar E vamos ver se tem mais algumas coisas importantes Tipo esses minérios aqui Pode ser útil Energia também E eu acho que só, galera Ah, tem placa de pacifista Vou levar Não sei pra que serve Nossa, mas meu inventário tá uma bagunça Vou deixar algumas coisas aqui Eu vou continuar vendo, né? Até porque tem muita energia E muitos itens que eu posso saquear Mas até agora eu não tô achando nada de tão interessante também aqui Só esses dinheiros que eu vou pegar tudo, né? Até porque eu quero me tornar uma pessoa muito rica Bom, pelo visto, esse é o último andar da marinha Será que se eu subir aqui em cima tem mais alguma coisa? Deixa eu ver Vou tentar subir aqui em cima Ó, tô começando a pegar barril, galera Oxi, um monte de cenoura Nossa, aqui tem baú mesmo Com enderpeel e um monte de energia Que isso, cara Vou pegar tudo Mas eu acho que é só isso de útil mesmo Eu acho que o resto é tudo coisas inúteis É, não tem mais nada Mas tem outra forma de eu conseguir uma fruta Porém, isso daqui demora um pouquinho mais de tempo A cada 10 minutos no servidor Uma fruta spawna no chão E eu posso procurar a fruta desse jeito Só que enquanto não der os 10 minutos Eu vou construir uma coisa E eu desafio todo mundo que tá assistindo esse vídeo A comentar o que eu vou tá construindo E prontinho, rapaziada Isso daqui é nada mais, nada menos Do que o nosso cantinho dos inscritos E todo mundo vai poder aparecer no cantinho dos inscritos Pra aparecer é bem fácil, galera Basta você ser membro aqui do canal Qualquer tipo dos membros Ou me mandar um desenho lá no Instagram Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Então começa a me seguir E mande o seu desenho Que você vai tá aparecendo no cantinho dos inscritos Aqui da PissiFruits Bom, agora vamos atrás da minha fruta Galera, já deu tempo da fruta spawnar Então o que eu preciso fazer é encontrar uma fruta A fruta normalmente fica no chão Com o símbolo de uma maçã dourada E se eu encontrar uma maçã dourada no chão É a minha fruta Então eu comecei a procurar minha fruta desesperadamente Até porque o meu amigo Gabislo já tinha comido a fruta E eu não poderia ficar atrás Rapaziada, achei! Achei uma fruta! Achei uma fruta! Olha isso daqui! Eu acho que é a Mera Mera Nomi Ai, a Mera! Olha aqui, ó Mera Mera Nomi Fruta Loguia Caramba, galera Que sorte! Pra quem não sabe A Mera é uma das minhas frutas favoritas de One Piece Só ficando atrás da Gomo e da Goro É óbvio que eu vou comer a Mera Meu Deus, liberei poderes Mera Forma Deixa eu ver E eu também liberei um poder Ó, eu posso trocar de skills Será que eu consigo usar essa? Não, não consigo Eu acho que eu só consigo usar a de nível 1 Nossa, deve ser muito forte, cara Muito forte Meu Deus do céu Eu vou ter que testar os poderes dessa fruta Ah, voo! Nossa, eu tô voando, galera Que da hora! Essa fruta é demais, cara Tá, e pelo visto O Gabislow tá aqui na frente E eu acho que ele também comeu uma fruta Ô, meu parceiro Gabislow Você comeu uma fruta? É, então Eu comi Ah Essa aqui é Yami, né? Não consegue me acertar, né, queridão? Ah, me bate aí, otário É... Mera? Ah, é a Mera Mera Nomi, cara Ah, mas se liga disso aqui Tá, isso daqui dá dano Até... É... Eu ia adrenando sua vida pra mim, sabia? É sério? Eu posso fazer um teste, então? É sério, faz o teste Tá, esse seu ataque me deu dano, não foi? Foi Então será que o meu ataque de fruta dá dano? É... Bem pouco Ah, você também deu pouco Ela dá 1 de dano a cada hit que eu tomo do fogo Sério? É sério Nossa, que zoado Ah, e... Bom, você acha que aguenta mais o ataque meu? Cara, eu acho que eu aguento É... Por favor É... Devolve a vida que você tirou meu Toma Cara, esse aqui só tira 1 de dano também, véi Mas eu recebi da vida Olha isso aqui Ah... Toma É, eu não tenho estamina Eu não tenho estamina Eu não tenho estamina, cara Deu inimigo, Gabislow O que você acha de lutar comigo depois? Bom, primeiro a gente tem que se acertar, né? Não Primeiro a gente tem que upar mais estamina, né? A estamina que precisa, não é? Não sei, cara Eu não errei aqui, não? Não sei, cara Mas enfim, eu não quero mais falar com o marinheiro Sai daqui Ah... Ah... Ah, tudo bem Vai embora Bom, rapaziada Então ele também tem uma frutologia Então eu não consigo acertar ele Mas uma coisa que tá me intrigando É que eu não tenho estamina pra nada Eu quero ver se tem alguma coisa que pode fazer eu aumentar a estamina Ó, mas pelo que eu tô vendo, não Até se escrever up não aparece nada Então eu acho que eu só consigo upar a estamina conforme meu nível for subindo Bom, mas eu quero mostrar pra vocês o porquê essa é a melhor fruta de todas, galera Sim, ela nas minhas mãos é a melhor fruta de todas Qualquer fruta na minha mão é a melhor de todas Se eu pegar aqui o meu menu e vir em modo história Olha aqui, galera Essa bicha aqui que tava me derrotando, era muito poderosa Não consegue mais me acertar Então agora eu posso ficar batendo nela E fazer o modo história com uma facilidade Que eu consigo derrotar qualquer pessoa E talvez isso vai me deixar um pouquinho mais forte Ó, derrotei ela e boa Não sei se eu ganhei em XP Mas eu vou fazer mais uma missão pra ver se eu ganhei em XP Meu XP ali em cima tá em 4 mil E eu sou nível 7 Vamos ver se eu termino nessa missão Vai subir Ó, vou ter que derrotar todos esses marinheiros Pronto, derrotei todos E não subiu os 4 mil Cara, eu vou fazer só mais uma Mas eu acho que com o modo história não aumenta não, galera Opa, que isso Ah, é vice-almirante Eles também não vão me acertar Ó, derrotei em 1 E derrotei o segundo E ali em cima subiu Subiu 1k Agora é 5k que eu tenho Nossa, mas esse processo é muito lento, galera Será que tem como eu derrotar algum bicho mais forte? Eu não sei, mas eu vou atrás Esses guri aqui, eles eram muito fortes antigamente E agora, eles não me acertam Então eu consigo derrotar muito fácil eles Talvez eles me dêem mais XP Do que que é isso? Energia mink Tá, isso daqui é bem da hora, galera Isso daqui é muito da hora Mas toma Mas se liga no ataque da minha fruta Toma É, não é tão forte, galera Compensa mais eu bater na espada E eu liberei o próximo ataque Eu liberei outro ataque Ó, falou que eu liberei o próximo ataque Vamos ver E... vai É, eu não tenho estamina Ó, eu deveria falar o quanto da estamina precisa, né, galera Até porque é difícil, né Eu só adivinhar Mas o meu primeiro objetivo de conseguir uma fruta Eu já consegui E o meu segundo objetivo vai ser Upar a minha fruta Pra ver se ela vai ficar mais forte ou não Se eu vir aqui na crafting table E escrever Mera Ela tem dois upgrades A nível 2 e a nível 3 Pra nível 2 eu preciso só de uma energia 3 Mas eu acho que eu consigo fazer essa energia 3, né É, óbvio que eu consigo fazer, galera Fiz a energia 3 Eu vou tirar aqui o meu modo E desse jeito eu fiz a Mera Mera no mim Prontinho Vamos ver se eu fico mais forte com ela Que isso? Força 4 Nossa, tem que ver se vai dar mais dano esse daqui agora Deixa eu achar um gorila por aqui O ruim é que desse jeito eu chamo muita atenção, né, galera Mas vamos testar o ataque aqui no gorila E toma É, dá mais dano Dá muito mais dano E se eu segurar aqui, galera, ó Ele vai dar mais dano ainda, ó Toma Nossa, eu tô muito mais forte Olha o dano que eu dou no gorila, cara Meu Deus Isso porque ainda tá no nível 2 E se eu colocar essa fruta aqui no nível 3? Pra Mera chegar no nível 3 Eu preciso de 3 energias no nível 3 E eu consigo fazer 2 Então eu preciso achar uma forma de conseguir mais energia E eu acho que derrotando vice almirante Eu consigo energia, vamos ver Vem cá, vice almirante Eu vou te derrotar, maninho Beleza, vamos ver E derrotado Eu dropou alguma coisa? Level up Que coisa boa E agora eu tô no nível 8 Será que a Nami dropa alguma coisa de interessante, galera? A Nami não consegue me acertar E eu consigo acertar ela Espero que ela seja fraca, né Pra eu derrotar ela e ver o drop Boa Ah, energia 1 Não vale a pena Talvez o samurai de Wano vale mais a pena, galera Beleza, derrotei ele E nossa, quanta energia Que isso, é muita energia Espero que o gorila drop também Tá, o gorila dropa E aqui tem muito gorila Meu Deus Eu acho que agora eu consigo tá evoluindo a minha fruta Eu peguei uma energia rei Eu não sei pra que serve isso Mas provavelmente é pra fazer o haki do rei Agora eu faço uma energia nível 3 Tiro o meu modo E pra fazer a mera Tá faltando mais uma Mas isso vai ser algo bem fácil de conseguir Eu acho que derrotando esse samurai aqui Eu já vou tá conseguindo evoluir a minha fruta Só tem que tomar cuidado pra ele não cair no fogo E boa Ainda não é o suficiente Falta só mais uma energia É, mas eu sou meio burro, né Eu posso evoluir energia 1 Ai, meu Deus Que cara burro Eu vou fazer uma energia 2 Faço uma energia 3 E agora eu vou evoluir a minha mera Desse jeito eu tenho a mera nível 3 Que é muito linda Olha isso, cara Eu vou testar os poderes dela fazendo o modo história E eu tô na missão 6 Nossa, eu tenho que lutar contra o Zoro E o Morgan Caramba, que missão legal, galera Eu dou muito dano Olha isso O Morgan que é nível 30 Nem consegue Prontinho Derrotado E o Zoro ainda me ajudou Ele é meu parceiro Então vamos fazer a última missão do capítulo 2 Que é a missão 7 Oxi Ah, é só um treino Ah, que negócio bobo, galera Espero que esse treino pelo menos me deixe SP E prontinho Missão completa Desse jeito eu liberei o capítulo 3 do modo história E eu estou começando a ficar cada vez mais forte Aqui nesse mod de One Piece E eu estou começando a ficar cada vez mais forte Eu estou começando a ficar cada vez mais forte Eu estou começando a ficar cada vez mais forte